E é claro que eu vou propor uma utopia, que talvez lá pelo século 23, que seria Uma Cidade Sem Capas. Eu escrevi numa... Não, 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 não só, não, 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 não. Eu escrevi ali no folhetinho de divulgação, eu chamo de cidadãos desmatados. Mas aí eu vou tomar então um dos meus autores prediletes, que é Walter Benjamin, que vai tomar um dos seus poetas prediletes, que é o poeta do século 19, que é o Baudelaire, e citar um pequeno poema em prosa do Baudelaire e o que que Dejanist traz disso, para a gente poder pensar o que poderia ser uma utopia de cidade não feita com umas cidades. Elas são construídas, que é assim, uma circulação de carros. Não é que a circulação de carros é um detalhe que tem espaço na cidade. Elas são planejadas, com cada bairro novo. Tudo se organiza em torno de grandes avenidas, grandes colhedores, principalmente do século XX, do final da segunda metade do século XX em diante. Pensamos nas imaginais, por exemplo. Enfim, aí temos, bom, a fábrica, a máquina, a capitalista, não se pode deixar de produzir carro, desemprego, etc., mas nós podemos pensar utopicamente para um futuro diferente, tá? Bom, Benjamin tem um dos seus textos ensaísticos que se chama Paris, Paris, capital do século XX, século XIX, perdão. E nós podemos pensar que no Brasil, São Paulo seria, o Rio seria a capital do século XIX, de São Paulo, no capital do século XX. Ele estuda o Baudelaire, um poema que ele conheça muito, para poder entender as condições da poesia lírica numa grande cidade no Paris. Não é que eu vou falar de poesia aqui, mas eu quero citar um pequeno poema, em prosa do Baudelaire, muito bom, que é um poema que se chama A Pesa da Oéua. E ele começa então com um diálogo entre dois cidadãos. Um é um poeta, um poeta lírico, e o outro é um outro passante que eu conheço. Então é assim, para lá, meu caro, o senhor aqui, em um lugar mal afamado, um homem que sobra essências, que se alimenta de ambrosia, seria o poeta lírico, né? De causar as fome de verdade, diz o admirador do poeta. E o poeta lhe responde, meu caro, sabe do medo que me causam cavalos e veículos. Qualquer um que atravesse uma grande avenida pode se identificar com isso, né? O grande espante era a velocidade que os cavalos circulavam na cidade, que são as carruagens, etc. Sabem do medo que me causam cavalos e veículos. A pouco estava eu atravessando o bulevar, com grande pressa, e esse que a saltar sobre a morama para chegar do outro lado, merece caos em movimento, onde a morte chega a galope de todos os lados ao mesmo tempo. Qualquer um que atravesse uma grande avenida pode se identificar com isso, né? Minha auréola, em um movimento bruxo, deslizou de minha cabeça e caiu no golpe do assalto. A auréola do poeta, né? Não tive coragem de apanhá-la. Julguei menos desagradável perder minhas insígnias do que me deixar quebrar os ossos. E agora, então, disse a mim mesmo o infortúnio sempre certo por alguma coisa. Posso agora passear incógnito, cometer baixezas, entregar minhas infâncias como um simples mortal. Eis-me postanto aqui e dente com o senhor, como vê. Eis o que disse o poeta que perdeu a auréola. E o admirador disse, o senhor devia pelo menos mandar registrar a perda dessa auréola e pedir ao comissário que a recupere. Por Deus, não, responde o poeta, sinto-me bem aqui. Apenas o senhor me reconheceu. De resto, impedia-me a dignidade. Além disso, me apraz o pensamento de que um mau poeta qualquer a apanhará e se enfeitará com ela sem nenhum pudor. Fazer alguém vitoso. Que felicidade! Ele está ironizando, não é? Sobretudo alguém que me fará rir. Imagine X ou Y. A gente não sabe quem é que o Baudelaire podia dar X ou Y, não é? Usando a auréola do poeta que caiu. Não, isso será burlesque. Bem, o Benjamim, então, para ver onde ele chega citando esse polima do Baudelaire, primeiro tem essa observação irônica do Baudelaire, que na grande cidade não tem mais lugar para o poeta lírico. O poeta aureol alto, o poeta que vai cantar as flores, o sentimentalismo do coração. E o poeta moderno, que é o Baudelaire, seria o primeiro representante de um poeta moderno, diz, deixa cair a auréola. Deixa cair a auréola e quem sabe um poeta ruim vai gostar de usá-la, não é? No entanto, é efeito, a perda da auréola do poeta, por isso que é muito ingenioso, seja muito mais poema e prosa, a perda da auréola do poeta é efeito da velocidade, do aumento da velocidade da vida do Benjamim. Ele tenta atravessar uma rua e, pelo centro apelado, a auréola cai e não tem tempo nem de voltar para buscar. E Benjamin, então, comenta que o Baudelaire está assinalando essa experiência como um critério, uma experiência insubstituível, esse momento de perda da auréola. E vai dizer, ele determinou o preço que é preciso pagar para se adquirir a sensação de moderno, não é? para se viver na modernidade. E esses dois conceitos, agora, que eu quero retomar. A desintegração da aura na vivência do choque. Então, rapidamente, eu vou falar dessas duas ideias do Benjamim agora, não mais de moderno. O choque. O choque nós conhecemos perfeitamente, não é? O choque é o efeito da velocidade na experiência contemporânea. Aqui, eles estão falando do início do moderno, mas estamos falando do momento em que a nossa vida cotidiana, ela, o que a gente mais aciona, o que a gente considera uma cidade, de carro a pé, talvez mais de carro, que eles estiverem, o que eu pensei numa cidade, que eu sei que eu sei dessas, ele tem que acionar, permanentemente, um sistema, veja, me vai a Freud, para ver que sistema ele, que é um sistema pré-consciente-consciente, a atenção, para atarar os choques. Choque no sentido de todas as percepções de objetos que se dirigem a você numa velocidade maior do que você é capaz de vir ali, com curta, não é? Então, o cidadão, de carro a pé, ele tem que o tempo todo acionar esse movimento, pré-consciente-consciente, a atenção e o reflexo rápido. Ora, para o Benjamim, a experiência de atarar o choque é o oposto da experiência, daquilo que ele chama de experiência, que requer uma elaboração, que requer uma retenção na memória, uma espécie de narrativa, que pode ser compartilhada, que pode ser retomada. E ele faz uma indicação, que para mim foi muito preciosa, quando eu cheguei sobre depressões, de que, na modernidade, essa condição em que, sem perceber, atualmente, sem sofrer, quando ele ainda está falando de um poeta que tem uma perda para poder entrar nesse ritmo, não é? Nós não, nós já nascemos nesse ritmo. Quer dizer, uma parte enorme da nossa vida é receber estímulos, apará-los no nosso aparato psíquico e designar para onde eles devem ir. E agora não é mais a questão dos carros, não é? Imaginem, vocês podem calcular o tempo que vocês passam se achando obrigados a responder tudo o que eles chegam para o celular, por exemplo, não é? Seria ideal que a gente não se sentisse obrigados a responder, mas a ideia de ser demandado de um humano exige resposta. Então, esse empobrecimento das outras funções, das funções preconceitos, da imaginação, da narrativa, tudo isso em Benjamin está ligado à melancolinha, está ligado a um modo depressivo de viver. E por que esse modo depressivo de viver não quer dizer que todas as pessoas estejam deprimidas? Vejam bem, seria um exagero como psicanalista dizer, todos aqui, e seria o segundo passo que ele é indicado e falar, pode ser um tomar remédio. Não se trata disso absolutamente. Um modo depressivo de viver significa um modo, e eu continuo com o Walter Benjamin aqui, fatalista. Ou seja, o sujeito deixa de sentir agente de transformação. O que o William propõe, por exemplo, e já acontece nas cidades há poucas décadas, é que a comunidade LGBT é agente de transformação. Algumas coisas que acontecem, mesmo essa moça que agora está sendo tão criticada, etc., seria impensável. Algumas coisas seriam... Enfim, não quero voltar para o tema dele, que ele já resumiu muito bem. Mas esse fatalismo não é necessariamente que as coisas são boas, mas nós estamos acomodados e estamos achando que tudo está bem assim. Quer dizer que nós passamos e usamos essa nossa capacidade de atenção e reação muito mais que todas as outras. E a nossa imaginação para ter essa transformação, ela fica empobrecida, mesmo que a nossa imaginação também está colonizada pelos outdoors, pelas televisão até no metrô, enfim, está colonizada, teremos satisfatá-lo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Dois minutos. Dois minutos. Então, vou falar do outro conceito, temos o choque aqui, o choque ligado ao fatalismo, ao entombrecimento da imaginação. E o segundo conceito, que é muito interessante, é a perda da aura. A perda da aura é um conceito que Benjamin usa para falar da obra de Einstein na época industrial, não é? E a aura, seria algo que a gente não consegue definir muito bem, ele é muito poético, mas a gente pode pensar que a aura de uma obra de arte, sei lá, de uma Mona Lisa, de uma vitória de Sama Traça, sei lá o quê, é o tempo que chega até nós incorporado na obra, não é? Então, a aura tem uma relação com o tempo. Não quer dizer que a gente só possa viver das obras de arte verdadeiro, quer dizer que algo do nossa vida não pode perder a aura, não? E eu fico pensando qual seria o conceito oposto ao da aura, que seria o fetiche. Se a aura é a vida do artista, o tempo, todos os olhares ao longo do tempo, que lentamente se incorporam e criam o brilho daquela obra de arte, o fetiche é uma parte da morte do trabalhador, uma parte da vida que ele cedeu ao capitalismo, que está incorporada na área de cada nível. Evidentemente, nas cidades nós vivemos muito mais subjetivados pelo fetiche do que o que a aura. Isso é um pouco uma reflexão que eu gostaria de mais algumas horas, mas eu paro aqui para dizer, vamos ver se isso aqui nos dá elementos para pensar. Eu não sei concluir aqui sobre isso, mas entre o fetiche e a aura, quem sabe a gente pode continuar ainda defendendo algumas experiências auráticas, sem nenhum fetichismo em cima disso. Obrigada. Eu me sinto bem mal, na verdade, depois de ter que interromper a fala da Margarita. Eu sinto, tipo, até depois de uma psicanalista falar das coisas... Você está um castrador, na verdade, nesse processo. Eu até peço desculpas coletivamente por conta disso. Obrigado, Peter. Obrigado.